A Paz do Senhor, meus irmãos, estamos reunidos aqui na Praça da Sé, em São Paulo, fazendo um grande trabalho de evangelismo, estaremos iniciando aqui com a banda da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, Pastor Zé Huerto Bezerra da Costa, nosso presidente, e logo mais, muitas almas estão se rendendo aos pés do Senhor, mostra aqui quantas almas já estão ali, recebendo a oração e se rendendo aos pés do Senhor, mais ou menos quantos pastores aqui hoje, pastor? Em torno de 40 pastores, já está chegando mais, fora os músicos e a igreja. Oh, aleluia, são dezenas de almas entregando-se para Cristo. Eu te amo, Jesus, eu entrego a minha vida aqui. Seu coração entregar, seu coração entregar. Jesus, que lá na cruz, que eu por você, ele te ama, ele se foi para aquela cruz, para te dizer, eu morri por você. Eu morro em nove, deixou no afristo, e pelas montanhas, a voz que alargou, a encontrou o tremendo, tremendo o frio, curou suas feridas, com troco em seus ombros, e ao rei de vocês. E ele me levou até a sacristia, a secretaria, onde estava minha secretária trabalhando, e olhando, me veio então a mensagem de Deus, e eu disse a ela, olha, vou deixar de ser padre, e vou ser crente. Você não quer aproveitar e casar comigo? Ela tocou a parada, irmão. Oh, glória. Aleluia. E até hoje vivemos felizes, e o caminho do Senhor. A melhor coisa que eu já fiz, em toda a minha vida, salvou-me por um fim. Em aceitar Jesus, sinceramente foi, a melhor coisa que eu já fiz. Em nome de Jesus. Cada rua, sempre eu fizer outra lei, cada passo que eu dava, amarga o meu sangue, ficava também. Nós vamos orar nessa palavra. Nós vamos orar nessa palavra.